A Rússia não compareceu nesta segunda-feira ao julgamento na Corte Internacional de Justiça, no qual a Ucrânia a processa por suposta violação da Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio na invasão de seu território. A Ucrânia alega que a Rússia está interpretando mal a Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio, um tratado adotado por unanimidade pela Assembleia Geral das Nações Unidas em dezembro de 1948, porque Moscou justificou a invasão com base em um suposto genocídio da população de língua russa nas províncias ucranianas de Donetsk e Lugansk. Kiev pediu ao tribunal que exija que Moscou não tome medidas que possam agravar ou prolongar a disputa e que a Rússia forneça ao tribunal relatórios regulares sobre quaisquer medidas provisórias impostas pelos juízes.